Oswaldo, como é que você vê essa final de campeonato nesse campo aí que eu acredito que vocês pelo menos vai ter um pouquinho de dificuldade com ele, acredito né, aquela prática daquele futebol, como é que você vê essa final diante da equipe do Juventude? É, a gente vem focado como vemos no jogo todo, todas as partidas maravilhosas e vamos com garra, porque nós estamos aqui na final e também temos que ser merecedor e vamos que vamos. Por que cabeça de cuia? Olha o formato da cabeça. Valeu meu querido, valeu, valeu, valeu.